Bom pessoal, então vamos direto a nossa receita de hoje que é cuscuz paulista de frango. Vou apresentar para vocês aqui os nossos ingredientes. Eu tenho aqui o molho pronto, o molho pronto do nosso canal 100% natural. Eu tenho 300 gramas de molho pronto, um tomate picadinho, uma xícara de palmito picadinha, uma lata de milho, eu tenho meia de milho e meia de ervilha, tenho um peito de frango cozido e desfiado, tenho também ovos, tomate, ervilhas para a gente decorar nosso cuscuz e a farinha de milho. Vamos começar nosso vídeo? Ah, o que mais Julinho? Ah, pimentinho, meia pimenta dedo de moça, que é o nosso tempero e o nosso temperinho pronto. Mostra aqui Julinho, também tem a receita dele no nosso canal, que é alho e cebola. Então nós vamos começar aqui, eu tenho uma panela, já liguei o fogo, nós vamos colocar aqui um fiozinho de azeite, para a gente poder fritar o nosso alho, está meio quente aqui. Vou colocar aqui uma colher de sopa do nosso tempero pronto. O barulhinho é demais, pessoal. E agora a gente já entra com o nosso frango desfiado, para a gente deixar ali um pouquinho douradinho, vocês viram que é rapidinho aqui. Nossa panela estava um pouco mais quente, né Ju? Quase queimou aqui o nosso alho e a cebola. Bem mais quente. É. Então vocês ligam um pouquinho antes assim, mas não tanto, mas deu tudo certo. Ó, é só a gente dar uma refogadinha aqui e a gente vai entrar com os próximos ingredientes. Bom, então aqui nós vamos continuar refogando o nosso peito de frango. E esse peito de frango, como é que você fez ele? Ah Ju, tem a receita do peito de frango no nosso canal, já que é um recheio. Lá eu explico direitinho como que desfia, como que cozinha ele. Vai aparecer no card aí, recheio de frango. Vocês clicam lá que lá está a receita passo a passo. Bom, então aqui, pessoal, é só para dar, porque ele já está cozido, é só para dar uma refogadinha mesmo. Nós já vamos entrar com os ingredientes. O tomate, tem um tomate picadinho. Lembrando que a receita completa está na descrição do nosso vídeo. Tem uma setinha logo abaixo do vídeo. É só clicar que lá tem todas as medidas. Então, o tomate. Já vou entrar também com o milho e a ervilha. Eu estou usando aqui a ervilha fresca, mas pode ser aquela ervilha de lata também. Então, é meia de milho e meia de ervilha. Ah Ju, mostra aqui também que a água já está fervendo. Nós vamos colocar ela bem quente no nosso cuscuz. Então, vocês comecem e já deixam um litro e meio de água fervendo. Palmito. Aqui eu tenho uma xícara de palmito picadinha. É a gosto, tá, pessoal? Se vocês quiserem colocar mais ou menos ingredientes desse daqui, fica a seu gosto. Bom, pessoal, aqui eu vou colocar um molho. Lembrando, tem 300 gramas de molho pronto. Pode ser da sua preferência. Esse aqui é o nosso molho 100% natural, que também vai aparecer no card. É só clicar. Vocês vão aprender a fazer essa receitinha maravilhosa de molho. Então, temos bastante... Hoje tem bastante ingrediente aqui nessa receita que temos já no nosso canal, né Ju? É, hoje tem. Tem bastante. Então, pessoal, assista nossos vídeos. Ah, e não esquece de se inscrever também no nosso canal. Comentar, ativar o sininho, deixar o joinha também, se você está gostando do nosso vídeo. Compartilha essa receita com toda a família, com os amigos. Nos sigam nas redes sociais também. Isso tudo ajuda a gente a crescer o nosso canal e continuar mostrando essas receitinhas aqui do dia a dia. E as receitas de festa junina, que esse cuscuz aqui também vai na nossa playlist de festa junina. Pessoal, aqui eu tenho meia pimenta, dedo de moça picadinha. Tenho aqui, Ju, uma colher. É a gosto, tá? Se vocês quiserem colocar a pimenta do reino, pode também. Eu coloquei meia pra não ficar muito ardido o nosso cuscuz. Então, vamos continuar mexendo aqui. Vocês viram que rápido que é, super fácil fazer. Não tem erro. Seguindo passo a passo, vocês vão acertar direitinho a nossa receita. E agora a nossa água já está fervendo. Pessoal, o sal, vocês provam antes. Eu já cozinhei esse peito de frango com sal, então ele tem um pouco de sal. E o palmito também já tem. Então, a gente vai provar o sal. O sal é a gosto. Eu vou colocar aqui meia colher de sopa de sal. E depois eu vou provar. Pra ver se tá bom. Bom, pessoal, agora aqui a gente já entra com a água. Nossa água fervendo aqui. Um litro e meio de água. Prontinho. Agora vai ferver aqui durante uns quatro ou cinco minutinhos. Pra depois a gente já entrar com a nossa farinha de milho. E aí o nosso cuscuz já vai estar quase pronto. Pessoal, enquanto tá fervendo aqui, eu vou já acrescentar também o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto. Eu tenho aqui mais ou menos duas colheres de sopa de cheiro verde picadinho. Vou mexer mais um pouquinho. Provem o sal. Depois a gente já volta aqui pra finalizar o nosso cuscuz. E agora, enquanto isso, o Júlio vai vir aqui. Nós temos aqui uma assadeira de buraco. E eu vou colocar um pouquinho de azeite. Bem pouquinho, um fiozinho. Só pra depois a gente desenformar mais fácil o nosso cuscuz. É só passar em volta, assim, bem pouquinho. Tá dando pra ver aí, Júlio? Tá. E quem não tem esse pincel bem? Ah, pode passar com as mãos, com papel toalha. Papel toalha é bem fácil também. Então, é só passar tudo em volta aqui. Pra desenformar mais fácil, tá? Então, agora, a decoração, pessoal, é a gosto. Eu tenho aqui ervilhas frescas. Eu dei uma cozidinha nela no vapor. Então, a gente coloca a ervilha. Como eu disse, é a gosto. Se sobrar um pouquinho, eu vou colocá-la ali no cuscuz, né, Júlio? Tinha. Ó, acho que tem suficiente. Sobrou um pouquinho, eu vou acrescentar ali no nosso cuscuz. A gente não descarta nada. Rodelas de tomate. Vocês vão colocando assim. Fica a seu critério ali. Vocês decoram do jeito que quiserem. Ó. E eu tenho duas unidades de ovos cozidos e picados em rodelas. Ó, a gente pode colocar assim um pouquinho na lateral também. Pra ficar super bonito o nosso cuscuz. Cuscuz paulista de frango. Prontinho, pessoal. Ó, então, como eu disse, fica a seu gosto. Vocês colocam como vocês quiserem. Então, a gente vai voltar aqui. Eu vou acrescentar esse restante de ervilha aqui. Vou dar mais uma mexidinha. E esperar mais um pouquinho pra gente já entrar com a farinha. Bom, pessoal, aqui já ferveu alguns minutinhos. Acho que ficaram uns sete minutinhos aqui. Não quatro, como eu disse. Até cozinhar a ervilha, que é a ervilha fresca. Então, deixa uns sete. De sete a dez minutinhos. Então, agora tá fervendo. A gente já vai entrar com a nossa farinha de milho. Eu tenho aqui quatro xícaras de farinha de milho. Eu vou colocar aqui aos poucos. E a gente vai mexer bem, porque vai endurecer agora. É só mexendo sem parar. E vai... Tem que tomar cuidado, pessoal, porque vai levantar umas... Dá uma abaixadinha no fogo. Vai levantar umas bolhas, assim. Então, tem que tomar cuidado. Agora acrescentei tudo. É só mexer, deixar ela cozinhar mais um tempinho. Vou falar pra vocês. E aí já vai endurecer mais ainda. E a gente já vai colocar ele na forma. Fiquem comigo até o final, pra vocês verem que receita deliciosa que é esse cuscuz paulista de frango. Bom, pessoal, aqui a nossa farinha já cozinhou, tá? Ela ficou uns três minutinhos aqui, eu mexendo sempre, pra não grudar. Então, esse ponto aqui, ela já tá bem firminha. A gente vai desligar o fogo. E agora nós vamos vir aqui. Eu vou colocar na nossa forma. A gente vai colocar ela quente mesmo, tá? Vou colocar assim. E colocando bem certinho, a gente vai dando uma amassadinha, assim, pra ele ficar bem firminho na hora de desenformar. Bom, tô colocando aqui, pessoal. Vou ajeitando assim, pego uma outra colher, pra, como eu disse, amassa bem assim, pra ficar bem firminho. A gente vai encher essa assadeira nossa aqui. E se ele der mais que a assadeira, bem? É, essa receita aqui, ela rende. Ela vai dar duas receitas dessa aqui de cuscuz, tá? Eu vou mostrar uma pra vocês. Mas aqui já dá pra ver que dá pra fazer dois. Então, se vocês quiserem fazer apenas uma receita, é só colocar metade dos ingredientes que eu mostrei pra vocês. Ó, ajeita bem direitinho aqui, pessoal. Dá uma batidinha assim. Firma bem. E agora é só deixar esfriar aqui, pra gente poder desenformar o nosso cuscuz. E já servir ele assim, morninho, já dá pra desenformar. Então, daqui a pouquinho, eu já volto com vocês. Bom, pessoal, então, nosso cuscuz já esfriou, tá? Se você quiser, porque ele esfria mais rápido, coloque na geladeira ou no freezer. Ele está morno, já dá pra desenformar assim. Aí vocês pegam um prato que caiba, que ele fique maior aqui. Ah, antes disso, vocês dão uma descoladinha nele aqui, ó, em volta. Fazer assim com as mãos, já percebe que ele descola facinho. Ou vem, então, com meio de uma faquinha, passa tudo em volta dele assim, ó. Pra ele descolar facilmente. E sair da forma também com mais facilidade. Então, agora a gente vai desenformar. Não é um lixo de sete cabeças. Vamos ver como ele ficou. Super lindo, né, Ju? Muito bonito o nosso cuscuz. Você pode desenformar ele morninho e já servir desta forma. Eu vou tirar umas fotinhas, vou cortar ele pra vocês verem como ficou. Bom, pessoal, essa é a nossa receita pronta. O nosso cuscuz paulista de frango. Eu vou cortar agora pra vocês verem como que ele ficou. Ele fica super macio. Gente, isso é muito, muito gostoso. Tá um perfume aqui delicioso. Vamos pegar aqui. Olha que lindo. Vou passar agora pra esse prato aqui. O Júlio vai mostrar pra vocês. Olha que lindo. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Não esquece de compartilhar nosso vídeo, ativar o sininho, deixar o like, comentar e nos seguir nas redes sociais também. Um beijo, pessoal. Até a próxima. E aí Amém.